Sim O que você está falando aqui? O que? O que? Não, você colocou o negócio É tipo Mas é tipo, filme um caso de tudo Um pouco de tudo, não na geral Aí ó, feita os cemeterios Estão de fundo Isso, está melhor Não, você ia, feita... Não, você vai viver Vem... Eu não quero ficar Vem... 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 Obrigado.